Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o que consiste o nosso plano ouro, pra você ver o tanto de detalhe, como você vai conseguir personalizar ele 300%. Começa aqui do escudo, tá bom? O escudo é um PET 3D, 100% personalizado. Dá uma olhada no acabamento, pode chegar perto, tá vendo? Olha só, é assim que fica o seu escudo. Se você não tiver o escudo, a gente desenha pra você também o escudo, tá bom? Olha só que legal. Isso aqui, ele tem um acabamento interno que não fica incomodando o jogador, tá vendo? É bem lisinho, tá vendo isso aqui? Tem muita gente fazendo bordado por aí, os caras não dão o acabamento certo e fica pinicando o jogador. E fica irritando o jogador na hora do jogo. E aí o cara não consegue nem dar um passo certo, beleza? Outro detalhe aqui, pessoal, são os três viés aqui no ombro. Olha só o acabamento, tá vendo? Isso aqui, você pode fazer isso aqui da cor que você quiser, tá vendo? É lógico, aqui tá preto porque é pra combinar com o uniforme. Mas se o uniforme for azul, verde, amarelo, a cor que você quiser, a cor que for seu uniforme, a gente faz isso aqui tudo personalizado. Isso aqui é tudo costurado, tá bom? Toma cuidado, que os caras estão falando que faz isso aqui, mas os caras estão fazendo três listas aqui, ó. Ó, fica muito feio, tá, pessoal? Essas três listas aqui desenhadas, fica muito feio. O certo é que no ombro é costuradinho com viés, o nome disso aqui é viés, tá bom? Além disso aqui na manga, olha só, tem o punho anatômico também nesse plano ouro, tá bom? Ele fica bem certinho no braço do pessoal, fica tipo modelo europeu, aquelas camisas do time da Europa, beleza? E aqui tem a gola Y também que a gente fala, tá bom? A gola Y totalmente personalizada. Você pode personalizar essa parte aqui da gola, essa parte aqui do detalhe da gola, você pode personalizar tudo. Aqui, na frente da camisa, você pode colocar o nome, desculpa, o número do time, tá bom? Tem muitas ligas aí, futebol, que pedem que as camisas tenham um número na frente, tá? Na frente e no short. Você pode colocar o número aqui, vai ter o número das costas, também já vai mostrar, tá bom? E o legal aqui também, ó, essa redinha lateral aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso, essa redinha, junto com essa redinha, traz um conforto muito grande na hora de jogar, porque por aqui entra vento, ela é toda furadinha aqui, ó, tá bom? E não pensa que na hora que você for jogar, isso aqui vai rasgar não, tá? Porque isso aqui, ó, pra quem sabe fazer, lógico, né? Isso aqui, ó, não é qualquer puxãozinho que rasga não, entendeu? Porque a costura é toda reforçada. O material também tem a tecnologia Dry Fit, tá bom? Você pode fazer 100% personalizado, tá? Você pode colocar patrocinador aqui, pode colocar um número na frente, você pode colocar patrocinador aqui, pode colocar patrocinador aqui, dá até pra colocar patrocinador nas mangas, tá bom? Essa manga aqui você pode personalizar, na verdade você pode fazer a cor que você quiser. Do jeito que você pedir, a gente vai desenhar o seu uniforme, tá bom? Agora olha só que legal o shorts. O shorts também, ele possui escudo em patch 3D, em alta definição, bordado, tá bom? Isso aqui também não vai ficar atrapalhando o seu jogador, porque isso aqui tem um acabamento quase a laser, que não deixa ficar pinicando o seu jogador. Isso aqui, ó, que legal, tá bom? Além disso, ele tem esse acabamento aqui em viés, tá bom? Isso aqui é tudo costura, tá pessoal? Detalhe, tá preto e branco aqui pra combinar com o uniforme, mas se o uniforme for verde, azul e amarelo, a gente faz totalmente combinando isso aqui também, tá vendo? E a costura, ó, você nem percebe, ó. Olha só que legal, olha o acabamento. Além disso, tem esses viés aqui na lateral também, tá vendo? Gente, isso aqui é costurado, é um outro tecido que a gente coloca da cor que você quiser, tá bom? Tem muita gente por aí que pinta isso aqui pra você. Não! Como esse plano pra ouro, ele é um pouquinho mais caro, então, cara, o negócio tem que ser bem feito. Não adianta a pessoa vir e querer entregar isso pra você desenhado, não. Sem conta, olha só o acabamento dos shorts, ó. Olha só. Isso aqui é costura reforçada, gente, ó. Isso aqui não vai acabar tão cedo. É mais fácil o pessoal do seu time levar o uniforme embora do que você ter preocupação com isso. E além disso, aqui nas costas, você também, ó, você também vai poder personalizar com o nome do seu time ou patrocinador. Vai colocar o número, tem espaço pra colocar patrocinador aqui. Aqui nas costas do shorts, você pode colocar patrocinador também, entendeu? Você consegue personalizar de 100%, tá? E olha só, olha só o estilo do... Olha só como é que fica o uniforme depois de pronto, tá bom? Aqui no nosso Facebook, no nosso Instagram, não sei onde você está vendo esse vídeo, tem vários modelos já desse uniforme plano ouro, tá bom? Com essa redinha aqui, ó. Isso aqui é um conforto pra jogar. E detalhe, quando você faz o uniforme plano ouro, você vende essas camisas aqui igual água, porque todo mundo vai querer ter essas camisas suas, entendeu? É camisa que você pode vender por 100, 120 reais, tá bom? A gente faz um preço bacana pra vocês aqui e vocês conseguem recuperar todo o dinheiro que você investiu no uniforme só nas vendas das camisas de torcida, você consegue recuperar tudo. Fechou, pessoal? Esse uniforme plano ouro aqui, ele está no valor 124,90, que é a camisa, o shorts e o meião, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o plano ouro, tá bom? Mais informações vocês vão ter aí no nosso contato, no WhatsApp, tudo isso aí.